Nossa, Maia, você tá descabelando, amor. Coisa mais linda, vocês tão brincando, tão? Gente, eu tô amando ver isso aqui, porque quando a Maia chegou, a Amora, o Lorde, não queriam nem que ela chegasse perto dela. E agora elas já tão brincando, o Lorde ainda tá um pouco resistente, né, que ele é o macho alfa da casa, mas a Amora já se rendeu aos encantos da Maia. Quem não se rende aos encantos da Maia, gente? Quem não se rende, né, Amora? Ó que churro, mãe. Quem não se rende aos encantos da Maia? O Lorde. Vem, Lorde, se rende aos encantos da Maia. Pega ela, Amora. Pega ela, Amora. Pega ela, Amora. Pega ela, Amora. devagar a maia camora a maia devagar a camora a maia devagar a maia a maia solte maia vem a lorde aqui com a mãe venha que você é quietinha e a tula tá onde? tô lá meu Deus, quanta criança você viu que ela tirou o braço da boneca? não, quem? não sei, tirou o braço da boneca nossa sério? tô vendo agora eu também a maia vai estragar o que você tá fazendo maia pra amora? pega ela, amora pega ela, amora não deixa ela puxar seu cabelo não, amora pega ela, amora nossa, amora, você tá levando uma surra da maia a amora se rendeu, meu Deus do céu ô, meu Deus, que lindeza é, pega ela gente, a maia é terrível a amora já não ficava muito arrumada o cabelo agora então olha aqui a amora, tô meu Deus do céu meu Deus do céu amora já não ficava muito arrumada o cabelo amora já não ficava muito arrumada o cabelo amora já não ficava muito arrumada o cabelo amora já não ficava muito arrumada o cabelo